Não vou ser impostor de novo, ou vou ser? Ha ha ha, moleque! Agora o bagulho aqui vai ser doido, viu? Só bora! Essa partida vai dar boa! E fala aí doido, aqui é o Agli, e hoje bora ver o bug pra você reportar depois da morte. Então doido, hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui, velho, um bug muito, mas muito louco que aconteceu aí quando eu tava jogando com o pessoal do Discord, beleza? Então se vocês quiserem participar dos vídeos, entra no Discord que tá aqui na descrição e se inscreve no canal de live. Se liga só esse bug, doido. Ó, eu tava jogando aqui, eu desci, certo? Fui aqui, desci, de boas. Quando eu desci, eu fui fazer a missão aqui, o amarelo veio, ficou de boas ali, ó. Se liga só, ó. Aí ele vai andar pro lado, depois volta, fica ali fazendo o tempo. Aí vai, o que que ela acontece? Ele vai e me mata. Aí, o preto desceu aqui, tá vendo, né? O preto desceu, velho. Beleza, quando o preto desce, ele vai e reporta meu corpo. Ó, o preto reportou, tá certo? Reportou o corpo, ó. Quando vai, véi, ó, quando vai... Eu falei... Véi, isso não, véi. Isso, você é louco. Esse bug é muito louco, véi. O cara morreu, véi. Tá ligado? O cara morreu. Eu quero que vocês comentem aqui, véi. Se você já viu isso, véi. Maluco? Na moral, doido, eu nunca vi isso não, véi. Na moral. Alguns inscritos já tinham comentado isso comigo. Presencial, nunca presenciei, véi. Olha, ó. O preto, bora voltar. Bora voltar aqui. Ó. De boa, estou aqui, certinho. Aí vai. Cadê o amarelo? Tá ali, fazendo hora. Aí eu vou sair, certo? Aí o amarelo vai e desce. Ó, o amarelo me matou aqui. Morri, véi. Morri. Eu tô morrendo. E aí? Ó, o preto vem aqui em cima, tá vendo? O preto chega aqui e vem parecendo o Sonic. Ó. Tá ali, beleza. Ó, o preto tá doido. O preto tá vivo, véi. Você está vendo o preto vivo? Certo. Beleza. Ó. Reportou o corpo. Quem reportou? Foi o preto. E vai ver. O preto tá morto, véi. Véi, até então aqui, doido, eu não vi ninguém matar o preto, véi. Tá ligado? Eu não vi ninguém matar o preto, ó. O amarelo me mata, certo? Ó, o preto desce. Só se o verde ali matar o preto, véi. Mas até então não tem animação dele matando, né, véi? Ó. Se liga só. Ó. Eu não lembro nessa partida quem que era o impostor, véi. Além do amarelo. Mas eu vou dar uma olhada. Bora dar uma olhada aqui, véi. Eu sei que o amarelo era. E eu não lembro se o verde era, véi. Bora ver aqui. Volta. Opa. Ó. Então foi o verde que matou o preto, véi. Certo? Ok. Nesse exato momento aqui, ó. Bora voltar aqui. Ó. Ele me matou. Quando ele foi descer ali pra me reportar, o preto já veio e tacou o facão nele ali, certo? Aí, ele foi e já tinha apertado pra reportar. Só que na mesma hora que ele apertou pra reportar, o verde foi e matou ele, certo? Então esse é o bug muito doido. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se você já viu esse bug, véi. Certo? Então, doido. Esse foi o bug pra você reportar depois de estar morto. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se você já viu esse bug. Se você já fez. Se não fez. Eu quero que vocês comentem se você já viu alguém fazer, beleza? E assim, agora eu vou tá chamando o pessoal lá do Discord pra jogar. Se vocês quiserem participar dos vídeos, entra no Discord que tá aqui na descrição. E se inscreve no canal de live, beleza? Bora lá. Então, doido. Chamei o geralzão lá. Eu coloquei dois impostores aqui. Mapa, mira HQ e bora lá, véi. E aí? Eu botei a cereja ali. Será que eu vou ser impostor? Não fui, véi. Bora lá, bora lá, bora lá. Quem será o impostor, véi? Véi, eu botei muito rápido, véi. Tá parecendo a Fórmula 1, maluco. Opa, ali. Caraca. Esse verde claro aqui não sei não, vô. Sei não. Esse verde escuro aqui não sei não, vô. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí, verde escuro? É tu ou não? Rapaz, eu acho que esse verde escuro não é não, doido. Na moral, tá fazendo missãozinha ali. Verde escuro, então, não é, né, véi? Não é pra ser, pelo menos. Esse aqui. Ó, laranja ali agora. Verde claro. E agora? Já acharam. Ainda bem que não me mataram, né, véi? Quem? Opa. Quem? E aí? Azul tinha subido. Será que é o azul, véi? Tava na descontaminação, né? Oxi, como é que o preto sabe onde é que o corpo tava? Azul tinha ido pra lá. Então, será que é o azul? Então, bora no azul, véi. Voltei nele. Bora no azul. Rapaz, o cara é ligeiro, véi. Você tinha subido, mas não tinha certeza. Caraca, maluco. E aí, agora? Será que é o azul? Aff, não sou eu. Vocês não sabem jogar. E agora? Será que é o azul ou não? Não era impostor. Caraca, maluco. Rapaz, será que é o preto, véi? Sei não, sei não. Eu vou deixar os caras aí lá consertar... Consertar o reator e vou ficar por aqui, véi. Tá ligado? Os caras podem pensar que é eu, mas... Ó, esse laranja não é. Porque o laranja tá de boas aqui. O laranja não é. Ciano. E aí? Quem? Vai me acusar, então? Caraca, maluco. Foi o Ciano que chamou pra reunião, né? Foi sim. E agora, poxa? Rapaz. Eu sei que vai me acusar. Agora deu ruim, véi. Vai perder. Vocês querem perder? Prova, então. Só votar em mim. Véi, eu nem vou votar, véi. Eu vou dar skip. Vou fazer igual o verde claro fez ali, ó. Porque eu não sei se é o cara, véi. Caraca, maluco. Agora... Sei não. Todo mundo deu skip. Só o rosa votou. O rosa não falou nada. Eu acho que vai ser o rosa, véi. Pode ser que seja o rosa. E pode ser que não seja também, certo? Mas, bora ver. Bora jogando aqui. A gente vai ver quem que acha e quem não acha. A2. A3. Rapaz, eu acho que essa missão aqui, véi. Demora mais que a missão do... De entrega de dados, véi. O que vocês acham, doido? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Ó. B3. Oxi, como assim? Não é B3? Ah, tá. B4. Bora B4. E C4, então. C4. Vai estourar que C4 é uma bomba, né? O verde escuro eu sei que não é, véi. Que daquela hora ele fez a missão ali. Pelo menos é o que mostrou. E esse amarelo. Sei não, vou amarelo. Na moral. E aí? Ó, amarelo, véi. Caraca, maluco. E aí? Oxe, deu ruim. Rapaz, ele reportou e morreu, véi. Como assim? Não entendi. Que viagem, véi. Nunca vi isso acontecer, bicho. Caraca, maluco. Eu nunca vi esse bug, véi. Na moral. Nunca vi, véi. E agora? Como é que o cara vai falar? Não tem como. Não tem como isso. E aí agora? Rapaz, agora ali... Não sei não, doido. Mas aquele bug ali foi cabuloso. O cara morreu. Ali ele deve... Ó, agora os caras reportaram o corpo dele. Que viagem, véi. Não, véi. Muito viagem aquilo ali, véi. Muito mais, muito viagem. O cara morreu. Ele reportou e o cara matou ele. Eu nunca vi acontecer isso, véi. Comenta aí, doido. Se vocês... Rapaz, que viagem, véi. Oxe. E o bug? Rapaz... Eu não sei não, Vudorio. Bora ver aí. Bora ver, bora ver. Eu não faço ideia de quem seja o impostor, véi. Eu não faço ideia. Ainda tem um doido ali, ó. E aí? É o Rosa, né? O Rosa, naquela hora, eu falei que era ele. Porque ele votou no cara sozinho. Não é? Caraca, como assim, véi? A gente vai perder desse jeito? A gente vai perder, véi. Eu pensava que era o Rosa, véi. Eu nem vi na hora ali embaixo que matou. Mas eu pensei que era o Rosa, véi. Que viagem, véi. E aqui? Bora pegar esse aqui. A gente vai botar esse. Depois a gente bota esse. É esse não, né? O daqui primeiro. O daqui e daqui. Véi, até agora não saiu impostor nenhum, né? Por isso que a gente perdeu. Caraca, mano. Era o doido, véi. Não. Vou mais uma, véi. Bora começar outra aqui, doido. Será que agora eu vou ser impostor? Não, véi. Tem que ser impostor. Naquela hora foi o doido amarelo que foi impostor. Agora eu tenho que ser impostor. Não fui impostor, véi. Rapaz. Não dá, né? Vamos lá de novo. Essa daqui. E aí? Ó, o doido... Será que o doido de preto agora é impostor, véi? Ou não? Naquela hora ele era. Agora ele tá parado ali. Eu não sei se é ele, não, véi. Era o doido... Agora é o doido do mal. Ciana aqui. Qual foi, Ciana? Pensei que o Ciana ia matar o verde claro, véi. Oxi, que travada fé é essa, véi? Qual foi, mulador? Não viaja, né? Não viaja, né? Bora ver. Já foi. Fazer essa missãozinha aqui. Opa! Os caras vão falar que é eu, que eu tava ali do lado e não vi. Oxi, como assim? Quem? Rapaz doido, se eu vou ser impostor... Se liga só o que eu vou fazer, véi. Se liga. Quem? Onde? Na cafeteria. Rapaz, será que ele vai falar que é eu, véi? Alguém perto? Ó, o preto já voltou. Não sei nem quem que ele voltou, mas ele já voltou já. Não vem me acusar, marrom. Eu tava saindo e nem vi lá. E aí, agora? Oxi, vou dar skip. Ele não viu. Ele falou que só viu o laranja ali, mas... Sei não. Ó, os caras voltou no doido do preto. Os caras voltou no outro doido ali, véi. Só bora, só bora, só bora. Opa! Pra que que eu apertei aqui que eu não sei? Ó, os caras tão lá no reator. Não vou lá não, véi. Rapaz, será que é que ele é amarelo, véi? Na outra partida foi amarelo. Mas será que é amarelo de novo? Tomara que seja, porque se ele aparecer morto, os caras vão dizer que é eu, véi. Vou ficar de boas aqui. Eu não sei se é amarelo. Mas eu acho que não é amarelo não, véi. Porque se fosse, eu já tinha morrido faz tempo, né? Só bora. E aí, agora? Pra cá, pra baixo. Oxe, minha missão já vai acabar, véi. Desse jeito. Ó, amarelo tá passando ali. Marrom, você... Oxe! Véi, eu vou chamar reunião nesse marrom, na moral. Vou dizer que é o marrom, véi. Pior que naquela hora ele repurtou, né, véi? Caraca. Quem? Verde claro. Pior que o marrom naquela... Hum! Sei não, véi. Eu vi. Então bora no verde claro. Se tu viu, bora. Bora ver. Você viu? Se for o verde claro, vai ser o amarelo, véi. Mas o amarelo naquela... Porque ele não me matou, véi. Se for o verde claro. E entrar no duto. Oxe, como assim? Era pra eu esperar, véi. Era pra eu voltar agora, não. Mas já eu voltei ainda lá, não. Mas você viu ele entrando? Esse amarelo tá perguntando demais, véi. Eu só não tô botando fé que é ele, porque... É, ele não me matou. Mas pode ser que seja ele, né? Não sei. Bora lá, né? Bora ver. Ó lá. Tudo no verde claro. Se for o verde claro, pior que o amarelo também voltou, véi. Mas ele pode ser o impostor. Não era. Caraca, maluco. Marrom, você tá no salvo, brother. Você tá no salvo agora, viu? Deixa eu voltar. Todo mundo ainda assim. Rapaz, eu tô botando fé que é esse marrom, doido. Na moral. Eu acho que é esse marrom, véi. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Mas... Ó, o preto. Sei não. E aí, agora? Eu tô andando pra ver se eu acho alguém morto, véi. Mas... Os caras já consertou lá em cima. Após, eu tô botando fé que é esse marrom, véi. Só bora, só bora, só bora. Abrir aqui. E aí, agora? E aí, agora? Amarelo. Quem é amarelo? Quem? Rapaz... Eu vou ver o que é que esse cara vai falar. Rapaz, é o preto e o marrom. Ó, eu acho que é o preto, véi. Que o preto tá dando risada. Acho que é o preto. Bora no preto, então. Os caras tá dizendo que é preto. Rapaz, eu vou no preto. Bora no preto. Véi, um que eu sei que não é... Sou eu, tá ligado? Porque os outros eu não sei. Mas bora no preto pra ver. Ó, todo mundo votou no preto. Será que é? Ele votou em mim, véi. Que viagem. Não era impostor. Qual foi? Oxi. Ah, véi. Agora eu não sei mais quem é, não. Oxi. Eu tava desconfiando do preto também um pouquinho, véi. Tá ligado? Porque ele tava passando muito... Mas não sei não, véi. Na moral. Vem, vem azul, vem azul. Azul não. Marrom, né? Oxi, o rosa, o rosa, o rosa. Vou ficar aqui, ó. Porque esse... Caraca, maluco. E agora? Ó, o reator tá lá, ó. E aí? Vai, 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 vai. Rapaz, eu acho que é esse... Caraca, era... Era o rosa, véi. Eu ia falar que era o rosa agora. Não. Bora mais outra aqui, véi. Bora mais outra. E aí? Não vou ser impostor de novo, ou vou ser? Ah, moleque. Agora o bagulho aqui vai ser doido, vô. Só bora. Bora. Eu botei quanto tempo pra matar, véi? Que eu nem vi. Rapaz. Sei não, véi. Sei não. Pior que... E agora? Ó, subiu. Vem, laranja. Opa. Ia matar o laranja ali agora, ó. Se eu matar o laranja, o azul vai ver, véi. Tá ligado? Se eu não matar, ele não vai ver. E aí? Bora, só bora, só bora. Se vem atrás de mim, tá ligado, né? Eita! Véi, matar um cara aqui é suicídio, véi. Eu podia tá... Eu podia tá... Como é que fala? Sabotando, né, véi? Podia tá sabotando, né? Mas o Impulsor já sabotou esse branco aqui. Vem, 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 vem. Vem cá. Ah, ele não veio pra cima, não, rapaz. Vou matar aqui. Ninguém vai ver. Ninguém viu ali. Ninguém viu. Opa! E aí? Será que ele vai dizer que é eu ou não? Pode ser que ele diga, véi. Porque ele viu, tá ligado? Ele viu descendo. Quem? Suspeitava. E aí agora? Laranja. Bora no laranja, né? Laranja. Nem ferrando. Viu os dois saindo lá direto. Bora laranja, meu amigo! Não sou eu. O corpo tava onde? Bora ver, bora ver. Rapaz. Vou no laranja, véi. Bora no laranja. Geral votou no laranja. Eu esqueci de votar, véi. O bom que os caras vai... O bom que os caras vai... Vai falar, pô... Era pra votar no laranja e ele não votou. Então o Impulsor não é ele. Já foi um. Bora, bora. Só bora. Pô, botei 25 segundos de condal, véi. Demora, vô. Demora, demora. Bora tirar, bora tirar, bora tirar. Esperar aqui. A gente pode chamar. Isso, isso. Bora ver o quê? Quem que falou que era o laranja, véi? E aí? Verde claro. Bora. Verde não, é? O doido por quê? Oxi. Sou eu, não. Rapaz, esse cara vai desconfiar. Eu vou no verde claro logo, véi. Por que o doido? Rapaz. Os caras... Acusam por nada. Vou jogar... Vou jogar isso daí, né, véi? Se não... Ó. Capaz, véi. Eu tenho que matar... Eu tenho que matar esse preto, porque... Não, quer dizer, ele voltou em mim. Vou deixar ele vivo. Bora deixar. Bora deixar ele vivo. Porque se eu matar ele, os caras falam... Aí, ó. Você matou. Então, aí... Véi, era bom se o impostor desse pra fazer as missões também, né, véi? Se desse, ia ser muito top, véi. Ó. Eu ia matar ali. E aí? Não dá pra sabotar. Só bora. Ó, azul. Ó. Se eu matar um, tu tem que matar outro, véi. Eu só não vou matar um aqui. Porque se eu matar, vai dar ruim. Tá ligado? Se eu matar, vai dar ruim. E aí? Ninguém vai vir perto de mim? Não veio, né? Sei não, véi. O amarelo tá vindo pra perto de mim, véi. Caraca. Bora, bora. Vem, 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 vem. Vem. Oxi. Eu não vou matar esse roxo, né, véi? Se eu matar, os caras vão saber que é eu. Vou ficar de boas com ele aqui. Eu podia matar, mas os caras iam saber que era eu, né, véi? Aí vai dar ruim. Tá ligado. Tá ligado. Só bora, só bora, só bora, só bora. Só bora. Eita. Rapaz, eu ia apertar ali pra entrar, véi. Que viagem. Você é doido. Os caras tá tudo vindo atrás de mim, véi. Aí dá ruim. Ó lá, os caras tudo vindo atrás de mim. Como é que ganha desse jeito? Como é que se eu matar o azul agora... Vai dar ruim, véi. Vai dar ruim se eu matar o azul. Não posso matar esse azul. Bora, azul. Vem. Vem, azul. Eu e tu. Se fosse tu, tu tá ligado que tu vai morrer, né, azul? Eu não vou matar esse azul, não, véi. Porque os caras tá vendo que eu sumi. E se eu sumi... É porque eu tô sozinho com o cara, certo? Então, é melhor não matar. Oxi. Como assim? Não vou matar esse azul, não. E aí? Acharam o roxo. Eu tava com o azul. Vou falar logo. Eu tava com o azul. Né, azul? Epa. Epa. Azul não é. Olá, bora, bora da migué, bora da migué, bora da migué. Bora no ciano. Tá dizendo que é o azul. Eu e o azul não é. Vou botar, vou botar, vou botar. Rapaz, eu vou no ciano, véi. Vou no ciano, ciano. Pois é, ó lá. Oxi. Essa partida vai dar boa. Ó, eu falo que não é o azul. O azul, então, eu não posso acusar. Então, tem o amarelo, o preto e... O amarelo e o preto, véi. O azul eu não posso matar, certo? Por quê? Eu poderia matar, né, véi? Porque se eu matasse, ia dar bom. Mas... Ó, eu podia matar ele aqui e falar que é o preto, véi. Tá ligado? Podia matar e falar que é o preto. Mas aí ia dar ruim. O bicho sabotou aqui, eu nem vi, véi. Falta quanto tempo? Caraca, mano. A gente ganhou. Você é louco, maluco. Então, doido, agora eu vou estar mandando um salve pro pessoal aqui que participou do vídeo, beleza? Se vocês quiserem participar dos vídeos, entra no Discord e se inscreve no canal de live. Todo dia, live, às 19h, beleza? Bora lá, então. Salve pro Lucas Gleim. Salve pro Lucas Gleim. Salve pro Davi G. Salve pro Mega Mesh. Salve pro Tiago. Salve pro Rei Mil. Salve pro Soul Puff. Salve pro Doido. E salve pro Polar. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Larga o like, compartilha, comenta o que você achou. É nóis. E fui, valeu. E se inscreve no canal.